Um homem conhecido como BIT foi preso suspeito de participação em um triplo homicídio que aconteceu em março deste ano em um sítio no município de Presidente Figueiredo. Edmar Pereira da Silva Neto, o BIT, foi preso pela polícia civil no momento em que desembarcava no porto de Manaus. Ele é apontado pelas autoridades como integrante de uma organização criminosa responsável por uma chacina. No sítio localizado próximo à hidrelétrica de Balbina, região metropolitana de Manaus, em março deste ano. O BIT, como ele estava sendo procurado pela FDN, porque ele pertence ao Comando Vermelho, ele estava foragido no município de Careiro Castanho. No dia do triplo homicídio, os criminosos foram filmados em um posto de combustível da estrada. Edmar, que conversa com os outros dois homens, é o de camisa rosa na filmagem. Horas depois, já dentro do sítio, Alexandre Campos Lemos, o ALA, foi executado com os irmãos Eduardo Maquiné Pereira e Cleício Dionis Maquiné Pereira. Vocês podem ver que eles são muito bem organizados, eles vão em quatro carros. Então, durante todo esse tempo, nós estamos realizando investigações. Prendemos o principal mandante, que foi Alex Padeiro. Outros já foram presos também, tanto pelo DSO, quanto pela Delegacia de Homicídios. BIT foi autuado por homicídio duplamente qualificado, tráfico de drogas e associação criminosa. O Tribunal de Justiça do Amazonas suspendeu pregão no valor de 113 milhões de reais para contratar empresas que prestariam serviços de manutenção em escolas estaduais, na capital e também no interior. O Ministério Público de Contas também apontou erros no edital que, segundo o órgão, poderiam comprometer a livre concorrência entre as empresas. A Justiça determinou o prazo de 10 dias para a Comissão Geral de Licitação do Governo do Amazonas se defender. Em caso de desrespeito, a pena é de multa de 100 mil reais por dia. Não bastasse o sarampo a cachumba, também conhecida como papeira, tem preocupado as autoridades de saúde. Os registros da doença cresceram. Ela é contagiosa e provoca inchaço das glândulas da garganta. A Carla viveu de perto os sintomas da doença. Foi o filho dela, de 8 anos, quem teve cachumba. O médico falou, disse, ah, isso aí não é nada não. Eu disse, é sim, isso daí é a cachumba. Além do inchaço no rosto, ele teve dores na garganta e moleza no corpo. São sintomas comuns da cachumba, segundo este médico infectologista. A cachumba é uma virose causada por um vírus da cachumba que acomete principalmente as glândulas salivares. E das glândulas salivares a mais acometida é a parótida. Então a parótida aumenta de tamanho e aí caracteriza a cachumba, que também é conhecida como papeira. Os casos da doença têm aumentado na capital e no interior. Segundo a cença, em 2017 foram registrados 206 casos de cachumba. Agora no ano de 2018, até o mês de julho, já foram registrados 194 casos. Isso significa que o ano deve fechar com um número de registros maior que no ano passado. A preocupação é grande. As autoridades de saúde querem evitar um surto da doença, como aconteceu com sarampo. A cachumba é transmitida pelo ar e o único jeito de evitar é tomando vacina, que é a tríplice viral. Ela previne sarampo, cachumba e rubeula. Aqui está a disposição da população em toda a rede de saúde da capital e do interior. Crianças com idade de acima de seis meses e adultos de até 49 anos podem tomar. Na segunda-feira começa uma campanha para imunizar crianças contra sarampo e poliomielite. O Jornal em Tempo começa a exibir hoje uma série de duas reportagens sobre o perigo que os animais estão correndo com o crescimento desordenado da cidade e a devastação das áreas de floresta urbana também. Esse problema não é novo, mas o número de resgates tem aumentado. Na reportagem de hoje, jacarés, macacos e até cobras aparecem nas ruas. O que fazer? É o que vamos ver agora. Uma cobra sucuri para o trânsito. Foi na Avenida do Futuro, na zona oeste da cidade. A cobra deixa a região de mata. O problema é que havia uma avenida no caminho e o animal, por sorte, conseguiu voltar à natureza. A cena é comum em Manaus, principalmente em áreas onde a cidade cresceu no entorno da floresta. Mas tentar pegar esses animais não é recomendado. Para a segurança, tanto sua como do animal, você não deve manusear esse animal. No momento que você avistar esse animal, você deve acionar imediatamente os órgãos competentes e aguardar o resgate. Encontros como esse são cada vez mais comuns em Manaus, principalmente por conta do crescimento desordenado da cidade. Um exemplo são casas construídas próximas às áreas de floresta. Os animais que vivem nas matas não sabem diferenciar o que é o habitat dele e a casa de um ser humano. Macacos e jacarés são os animais mais fáceis de encontrar. O número de animais resgatados tem aumentado na capital. O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas recebe seis chamados de resgate por dia. No ano passado, foram resgatados 510 animais silvestres. Este ano, até maio, já foram 270, entre preguiças, papagaios, araras, jacarés e cobras. Evitar o contato com o animal, principalmente no caso de serpentes, as cobras. Tem algumas que são pressonhentas. Procurar ver o local onde ele está. Se for um ambiente natural de vida dele, desse animal, não mexer com esse animal, não retirá-lo do ambiente natural, porque vai causar um impacto, né? Nós vamos deixar de atender o chamado de um bicho que esteja machucado para retirar um animal que não deveria ser retirado da natureza. Depois de resgatados, os animais são levados para abrigos, como esse no Ibama. Aqui eles são reabilitados e, em alguns casos, conseguem ser devolvidos à natureza, como vamos mostrar na reportagem de amanhã. Não perca! O Jornal do Tempo termina aqui. Uma ótima noite para você. Até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho